Esta visita do PTP à Quinta do Louro não é para fins turísticos? É evidente que não. É para chamar a atenção dos madeirenses e porto-santenses, para uma reflexão que é importante fazer. É que é para ver como a nossa justiça em Portugal tem dois pés e duas medidas. E trata os empresários em situações iguais de maneira diferente. Todos nós estamos recordados do embargo de uma obra que o Savino tinha, o doutor Savino Correia, tinha autorizado quando era presidente da Câmara, ali sobre a falésia do Porto Novo. Portanto, havia ali um empresário, que era o Sr. Samuel França, fez ali uns blocos de apartamentos que foram embargados por ordem do Tribunal Administrativo e, mais tarde, do Supremo Tribunal Administrativo. Escusado será a dizer que o Tribunal, baseado em falta de autorização para a ocupação da zona de domínio público marítimo, embargou as obras. Portanto, não havia ordem da capitania para o licenciamento da obra e a obra foi embargada por causa disso. Escusado será a dizer que o empregado, o empresário, ficou falido e caiu na miséria total. A mesma atitude, não teve o Tribunal Administrativo e Fiscal do Sul para que o empresário Luís Miguel de Souza, que, nas mesmas circunstâncias, violando o plano de ordenamento da Orla Costeira, violando a lei de domínio público marítimo, e mais grave ainda, violando o Parque Natural da Madeira e a Rede Natura dos Milhos vem instalar o empreendimento e não foi condenado nem penalizado por isso. Vemos que o Tribunal, os tribunais em Portugal, estão corrompidos e têm dois pesos e duas medidas. E o mais grave é que, além de todas estas violações que eu enumerei, os empresários dos irmãos Sousas proíbem o livre acesso dos madarenses ao mar. Portanto, nesta zona onde eles fizeram o empreendimento, os madarenses, para terem acesso, as pessoas do Caneçal e de Machico, para terem acesso ao mar, têm que pagar 15 euros. Portanto, isto é um condomínio privado, como aquelas ilhas gregas, daqueles milionários gregos, do Unazos, que tinham uma ilha e ali ninguém podia entrar. Isto faz-me lembrar também o caso do Pestana, em São Tomé e Príncipe. O grupo de Pestana comprou uma ilha, que é a ilha pequena, das Rolas, a ilha das Rolas. Compraram essa ilha, fizeram um empreendimento turístico, um condomínio privado e expulsaram os ilhéus da lei, os africanos, numa atitude xenófoba e numa atitude racista. Aí há a mesma coisa que estes senhores Sousas fazem. Na verdade, numa atitude racista, fazem o seu empreendimento turístico em condomínio fechado e expulsam os ilhéus. Os ilhéus não podem ter acesso ao mar. É uma atitude racista, não é verdade? Aí depois não há um tribunal que veja esta situação. Nós não estamos contra o desenvolvimento, nem contra o emprego, nem contra os empresários. Achamos que o emprego é necessário e os investimentos empresariais têm que ser feitos, desde que respeitem as normas e as leis vigentes no nosso país. E aqui temos a agravante dos madeirenses serem expulsos na sua própria terra, marginalizados do acesso ao mar. Se quiserem entrar ali no condomínio privado para ir à praia ou irem tomar banho, têm que pagar 15 euros. E, portanto, vemos que o Tribunal Administrativo tem dois pesos e duas medidas, naturalmente. Para os empresários mais pequenos, com menos influência, não ligados ao regime jardinista, aplicam a lei e desgraçam os empresários, como é o caso do Sr. Samuel França, ali no Porto Novo. Aqui, estes senhores que violam ainda mais as regras do que o Sr. Samuel França, o Tribunal nada faz, nada diz, está tudo bem. Portanto, os madeirenses, era bom que refletissem que aqui nesta terra a justiça não existe. Existe só para os pobres, para os desgraçados, para os grandes senhores do dinheiro e os grandes tubarões do regime estão protegidos pela justiça corrupta que temos em Portugal, em especial no Tribunal Administrativo.